Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 7, Idioma, Texto e Contexto. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos na tua presença para te adorar, para conversarmos contigo, suplicando a tua bênção sobre o estudo da tua palavra. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, para que entendamos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Lança luz, Pai querido, sobre cada texto da tua palavra que vamos ler. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Idioma, Texto e Contexto. O verso áureo. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio, capítulo 31, e o verso 26. Ao lado da arca do concerto, existia o livro da lei, o Pentateuco, escrito por Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia. Dentro da arca do concerto, estavam as tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, os dez mandamentos. Queridos, a Bíblia é a revelação escrita de Deus. A Bíblia é a forma que Deus escolheu para se comunicar com você e comigo. Existem mais de seis mil idiomas e dialetos falados em nosso mundo, por mais de sete bilhões e meio de habitantes. A Bíblia completa foi traduzida pelo menos em 636 idiomas. Porém, o Novo Testamento foi escrito em cerca de 3.223 dialetos e idiomas. Portanto, a Bíblia inteira disponível para ser lida pelos homens, ela está disponível em menos da metade dos idiomas conhecidos do mundo, porque existem mais de seis mil línguas faladas. Por aí você pode ver quão desafiadora é a nossa missão de colocar a palavra de Deus de forma inteligível, compreensiva, para os habitantes da Terra. Estima-se que existam cerca de um bilhão e meio de pessoas que não tenham nenhuma porção, nenhuma parte das Escrituras traduzida em sua língua materna. Embora ainda haja muito trabalho para ser feito, os esforços das sociedades bíblicas garantem que 6 bilhões de pessoas possam ler as Escrituras na sua língua materna. E que bênção! Que bênção é estarmos entre aqueles em que a Bíblia está traduzida na nossa língua materna, o português, em várias, em muitas versões diferentes. Muitas vezes não damos o devido valor a este fato, esquecendo-nos de que não apenas muitos não têm a Bíblia, mas também que durante séculos na Europa, a Bíblia foi intencionalmente mantida longe das multidões. Graças à invenção da imprensa por João Gutenberg, no ano de 1450 foi impresso o primeiro livro. Que livro ele escolheu imprimir na sua imprensa, no seu prelo? A Bíblia, a Bíblia de Gutenberg. E logo depois, a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero em 1517. Esses dois eventos, a invenção do prelo para a publicação das Bíblias e a Reforma Protestante, ajudaram muito a propagação da Palavra de Deus. A Bíblia foi colocada pelo Vaticano entre os livros proibidos de serem lidos. Pessoas que fossem encontradas distribuindo porções da Bíblia ou lendo a Bíblia, elas eram presas e muitas vezes sacrificadas. Os valdenses, seguidores de Pedro Valdo. Pedro Valdo era um homem rico que em 1173 resolveu desistir, e doar a sua riqueza e se tornou um pregador do Evangelho. Os seguidores de Pedro Valdo, os valdenses, eles foram declarados também heréticos em 1215 e foram aniquilados no século XVII. Queridos, a Bíblia continuou sendo o livro proibido até que o Papa fosse preso em 1798. No dia 10 de fevereiro de 1798 foi preso o Papa Pio VI. Então, queridos, a Bíblia foi libertada das algemas. Por quê? Depois de 1798 surgiram as sociedades bíblicas. 1804, a Sociedade Bíblica de Londres, e depois, 1816, a Sociedade Bíblica Americana, e assim uma a uma foram surgindo e espalhando bíblias para o mundo todo. Portanto, nós podemos dizer que a invenção do prelo por Gutenberg, em 1450, quando ele publicou o primeiro livro no seu prelo, uma bíblia, e logo mais a reforma protestante liderada por Martinho Lutero em 1517, e mais tarde, em 1798, com a prisão do Papa Pio VI, Então, queridos, a Bíblia se tornou acessível a todos os povos, em todas as línguas. Hoje nós temos, portanto, cerca de 95% da população mundial que tem acesso à palavra de Deus. Por tudo isso, nós só podemos dizer louvado seja Deus. Na parte de domingo, compreensão das escrituras. Abra sua Bíblia na 2ª Carta de Timóteo, capítulo 3, e o verso 16 e 17. A 2ª Carta de Timóteo, capítulo 3, e os versos 16 e 17. Aqui nós lemos, Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia enobrece aquele que a lê. Povos que foram fundados ou colonizados através da Bíblia são povos nobres. São povos que cresceram e prosperaram. Um exemplo disso, você pode ver os Estados Unidos da América do Norte. Os peregrinos que aqui chegaram em 1620, eles vieram fugindo das perseguições na Europa e eles vieram em busca de uma terra sem papa e sem rei, mas fundamentados nos princípios e nos valores da Bíblia. Queridos, a Bíblia nos ensina a honestidade. A Bíblia nos corrige em nossos defeitos de caráter. Por isso a Bíblia diz aqui no capítulo 3 e o verso 16 da segunda carta de Timóteo que a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quão diferente é uma pessoa que se deixa educar, instruir e corrigir pela Bíblia? Aqui diz também o verso 17 para que o homem de Deus seja perfeito. Você, estudando a Bíblia, não tem outro alvo, não tem outra meta, senão a perfeição em Cristo Jesus. Sede vós perfeitos, assim como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Portanto, queridos, aqui diz que a Bíblia nos empurra para esta meta altíssima que é a perfeição em Cristo Jesus e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia foi escrita como um testemunho do plano de Deus de redimir a humanidade. Deus conta na Bíblia o seu plano. Ele revela os planos de como redimir a raça caída. Ao redimir Israel do Egito, ao retirar o povo de Israel do Egito, depois de mais de 400 anos, Deus escolheu uma nação específica para transmitir sua mensagem a todos os povos. Ele permitiu que esta nação comunicasse sua palavra por meio do seu idioma, o hebraico, e algumas porções em aramaico, que é uma língua relacionada ao hebraico. A ascensão da cultura grega trouxe uma nova oportunidade, permitindo que o Novo Testamento fosse transmitido por meio do idioma universal, o grego, que era amplamente falado naquela parte do mundo nesse período. Além disso, houve também uma tradução grega do Antigo Testamento chamada Septuaginta. Após a morte de Cristo, essa linguagem universal habilitou os apóstolos e a igreja primitiva a espalhar a mensagem por toda a parte com um novo zelo missionário. Posteriormente, o profeta João, lá na ilha de Pátimos, ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, como está aqui em Apocalipse 1, e o verso 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Dessa maneira, a Bíblia demonstra a continuidade desse inspirado testemunho desde o primeiro escritor da Bíblia, Moisés, até o último, João, o discípulo amado. São cerca de 1.600 anos entre Moisés e João. Abra a sua Bíblia agora em Deuteronômio, capítulo 32, Deuteronômio, capítulo 32, e vamos ler os versos 46 e 47. Aqui nós lemos. Diz-se-lhes, Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. A palavra de Deus diz, apliquem o coração a todas as palavras proferidas por Deus. E recomendem estas palavras aos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas estas palavras da lei. Queridos, aqui está o conselho de Deus. Pais e mães devem aplicar o coração a todas as palavras deste livro sagrado, ensinando-as aos seus filhos, para que eles guardem a palavra de Deus no coração. E eles crescerão melhores, e eles serão melhores, e eles herdarão a vida eterna. Nós devemos dar glórias a Deus, porque na língua portuguesa nós temos muitas e diferentes versões da palavra de Deus. João Ferreira de Almeida, ele quando tinha os seus 14 anos de idade, ele veio do catolicismo para o protestantismo, tornou-se um ministro protestante, e queridos, em 1681, foi publicado o primeiro novo testamento em português. Porém, a Bíblia completa em português, ela só foi publicada no ano de 1819. Dez anos depois de João Ferreira de Almeida ter publicado o primeiro novo testamento em português, 1681, dez anos depois, 1691, ele faleceu. Mas, queridos, ele quando faleceu, ele estava traduzindo o antigo testamento para o português, e estava exatamente no livro de Ezequiel, capítulo 48, verso 21. então, um amigo de João Ferreira de Almeida, chamado Jacobus Acker, ele continuou o trabalho, e terminou a tradução do antigo testamento em 1753. Mas, somente em 1819, é que a Bíblia completa o antigo e novo testamento, ela foi publicada em português. Quando você hoje, pode segurar nas suas mãos uma Bíblia, contendo o antigo e novo testamento. Não conseguimos imaginar quão grande foi o sacrifício, quão penosa foi a tarefa de tradução e também de publicação. Deveremos dar glória a Deus, porque temos esta bênção deste livro sagrado disponível na nossa língua materna. Que Deus nos impressione com as verdades reveladas deste livro. Que não tenhamos a Bíblia em nossa casa como um livro decorativo ou como um livro dentro das gavetas, fechado, empoeirado. Mas vamos abrir a Bíblia, vamos estudá-la, vamos memorizá-la, vamos ensiná-la para os nossos filhos, porque a Bíblia vai tornar os nossos filhos, em primeiro lugar, pessoas salvas. Em segundo lugar, a Bíblia fará dos nossos filhos pessoas mais nobres, cidadãos honestos, bons maridos, boas esposas. vai colocar na vida dos nossos filhos a lâmpada da esperança da breve volta de Jesus Cristo e de um mundo melhor. Na parte de segunda-feira, palavras e seus significados. Vocês sabem que as palavras, elas vão mudando de significado com o decorrer dos séculos. Mas Deus escolheu a palavra para se comunicar conosco. A palavra falada e a palavra escrita. Existe poder na palavra falada. Existe poder na palavra escrita. Elas podem erguer um povo da opressão da escravidão para uma vida fiel de libertação. Josué usou o poder da palavra quando ele disse escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da lenda do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24 verso 15 Vejam o poder da palavra. Ele influenciou todo o Israel com as palavras de certeza eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As palavras também podem ser usadas para devastar e destruir se forem usadas para enganar. Quando Satanás tentou Eva no Jardim do Éden ele insinuou a dúvida é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3 1 As palavras podem ser acusatórias e condenatórias e podem ser também calmantes e gentis trazendo cura à alma. Em todas as línguas existem palavras tão ricas e profundas em significado que são difíceis de serem traduzidas apropriadamente em uma única palavra em um outro idioma. Essas palavras exigem um amplo estudo do seu uso na Bíblia para a compreensão da amplitude do seu significado. Vamos abrir a Bíblia em 1º Reis. Abra sua Bíblia em 1º Reis capítulo 3 e o verso 6. Aqui nós temos o exemplo de uma palavra que é usada na Bíblia mas que tem um profundo significado. 1º Reis capítulo 3 e o verso 6 E disse Salomão De grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi meu pai como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face e guardaste-lhe esta grande beneficência a outra tradução diz benevolência. A palavra hebraica usada aqui em 1º Reis capítulo 3 verso 6 é Shesed Shesed na minha versão foi traduzida por beneficência nas outras traduções por benevolência ou por misericórdia com profundo é o significado de uma só palavra abra também a Bíblia em Salmos 57 verso 3 Salmos 57 e o verso 3 aqui você vai encontrar a mesma palavra Salmos 57 e o verso 3 Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade Deus enviará a sua misericórdia a palavra misericórdia aqui é a mesma palavra hebraica traduzida lá em 1º Reis capítulo 3 verso 6 por beneficência ou benevolência você pode ler também em Salmos 66 e o verso 20 Salmos 66 e o verso 20 Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração nem desviou de mim a sua misericórdia a mesma palavra aqui Shesed misericórdia benevolência beneficência e agora em Miquéias capítulo 7 Miquéias capítulo 7 e o verso 20 Miquéias capítulo 7 e o verso 20 Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais desde os dias antigos aqui em Miquéias 7 20 a palavra Shesed já é traduzida por benignidade queridos esta é uma das mais ricas palavras do Antigo Testamento profunda em seu significado ela descreve o amor de Deus descreve a sua bondade descreve a sua misericórdia livros inteiros foram escritos para analisar e para aprofundar a palavra Shesed tentando captar a profundidade da misericórdia e do amor de Deus para conosco vamos ver uma outra palavra profunda em seu significado em Números abra sua Bíblia em Números capítulo 6 e o verso 24 a 26 o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz a palavra aqui é Shalom a paz que Deus pode dar mas a palavra Shalom ela é rica em significado você pode ler também o texto de Jó capítulo 3 e o verso 26 Jó capítulo 3 e o verso 26 aqui nós lemos nunca estive descansado nunca estive descansado nem sosseguei nem repousei mas veio sobre mim a perturbação aqui Jó deixa transparecer a falta de Shalom a falta da paz desta plenitude deste bem estar que Deus somente pode dar por isso ele diz eu nunca estive descansado nem sosseguei nem repousei o que estava faltando para Jó Shalom a paz queridos a palavra hebraica Shalom é muitas vezes traduzida como paz mas seu significado é muito mais profundo e amplo ela pode ser traduzida como plenitude pode ser traduzida como inteireza e bem estar a bênção e a bondade de Deus nos mantém em um estado de Shalom que é um dom de Deus em contrapartida a experiência de aflição de Jó produziu uma situação em que ele não tinha descanso ele não tinha sossego ele não tinha Shalom neste mundo agitado em que vivemos é uma bênção profunda receber o sábado com a frase Shabbat Shalom este é o único dia da semana o sábado onde existe uma bênção especial uma paz especial um descanso especial uma plenitude especial de Deus para você nossa comunhão com Deus proporciona esta paz e esta plenitude aleluia na parte de terça-feira repetição padrões de palavras e significado no pensamento hebraico existem diversas maneiras de expressar ideias que reforçam o significado e enfatizam a importância de conceitos ao contrário de línguas europeias o hebraico não possui sinais de pontuação no idioma original por isso na estrutura do idioma foram desenvolvidas outras formas de comunicar essas ideias vamos ler agora Gênesis capítulo 1 e o verso 26 e 27 Gênesis capítulo 1 e os versos 26 e 27 aqui nós lemos e disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra e criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou macho e fêmea os criou vocês podem observar aqui em Gênesis capítulo 1 verso 27 uma expressão tríplice três vezes no verso 27 Moisés o autor de Gênesis ele repetiu o verbo criar o verbo criar do hebraico é Bara Bara significa criar do nada criar sem precisar de matéria pré-existente Bara é um verbo que somente pode ser aplicado para Deus porque somente Deus pode criar algo do nada sem matéria pré-existente e aqui é repetido três vezes o verbo criar verso 27 uma das maneiras pelas quais o escritor hebreu podia enfatizar algum atributo de Deus era repeti-lo três vezes à medida que o relato da criação chega ao ápice da divina obra criativa o texto enfatiza a importância singular da humanidade criada o termo Bara criar sempre tem apenas Deus como sujeito ou seja somente Deus tem o poder de criar sem depender de matéria pré-existente o texto descreve a criação da humanidade criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou Gênesis 1 27 portanto Moisés enfatizou que o ser humano foi criado por Deus e que também foi criado a sua imagem essas verdades eram a sua ênfase na visão e chamado de Isaías lá em Isaías capítulo 6 os serafins repetiram as palavras santo 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 três vezes Isaías capítulo 6 e o verso 3 a ênfase está na santidade de um Deus maravilhoso cuja presença enchia o templo também vemos esta santidade mediante as palavras de Isaías quando ele estava na presença do Todo-Poderoso e se sentiu indigno ele disse ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos Isaías 6 verso 5 queridos mesmo o profeta Isaías quando confrontado com a santidade e o caráter de Deus encolheu-se ante a sua indignidade e pecaminosidade em Daniel capítulo 3 existe uma repetição de uma expressão que chama nossa atenção ali diz imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado esta expressão imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado aparece pelo menos dez vezes no capítulo 3 de Daniel e contrasta com a imagem que Deus havia revelado para Nabucodonosor no capítulo 2 a ênfase queridos neste caso era a tentativa de Nabucodonosor o ser humano de se tornar um Deus e ser adorado em contraste com o único Deus verdadeiro o único digno de adoração na parte de quarta-feira textos e contextos nas escrituras as palavras sempre ocorrem dentro de um contexto elas não estão isoladas e não podem ser entendidas isoladamente uma palavra tem o seu contexto imediato considerando-se o verso que vem antes dela o verso que vem depois desta palavra considerando também o capítulo todo em que ela está incluída e assim nós temos o contexto mais amplo da unidade geral em que a frase ocorre é essencial entender o contexto das palavras e frases para não chegarmos a conclusões equivocadas abra sua bíblia em Gênesis 1 27 e vamos ler novamente aqui o texto de Gênesis neste caso nós vamos analisar Gênesis 1 27 de uma forma diferente aqui diz e criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou macho e fêmea os criou aqui claramente não está falando somente de Adão porque diz macho e fêmea os criou logo a palavra homem aqui que é a palavra hebraica Adão não está se referindo somente ao homem Adão mas a humanidade Adão no sentido genérico se refere a humanidade porque está falando da criação do homem e da mulher porém queridos quando você chega no capítulo 2 verso 7 capítulo 2 verso 7 você lê e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente aqui a palavra hebraica Adão que é traduzida para homem aqui ela está se referindo especificamente a Adão o homem não no sentido genérico porque está explicando como o primeiro homem foi criado Deus fez o corpo dele do pó da terra soprou em seus narizes o fôlego de vida portanto o corpo de Adão veio da terra o fôlego de vida não veio da terra mas veio de Deus e quando o fôlego de vida que veio de Deus se uniu e entrou no corpo que veio da terra o homem ou seja se tornou uma alma vivente portanto queridos segundo a bíblia nós não temos uma alma nós somos uma alma o meu corpo mas o fôlego que Deus me deu faz de mim uma alma vivente pensante aqui não está falando da criação de Eva porque Eva foi criada de uma forma diferente como você pode ler no próprio capítulo 2 de Gênesis Gênesis capítulo 2 e o verso 21 então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão e disse Adão esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne esta será chamada varoa por quanto do varão foi tomada queridos esta é a forma como Deus criou a mulher diferente da forma como Deus criou o homem por isso a Bíblia se deixa entender a Bíblia se faz entender por isso dissemos que em Gênesis 1 27 a palavra Adão homem é no sentido genérico a humanidade porque inclui o homem e a mulher mas aqui em Gênesis 2 7 é uma referência específica ao homem Adão portanto queridos em cada passagem mesmo no contexto de dois capítulos vemos uma diferenciação entre a definição de Adão como humanidade e Adão como homem assim como a palavra Adão ocorre em um texto específico o contexto da criação de Adão e Eva é encontrado no relato mais amplo da criação visto em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 é isso que se pretende dizer com unidade maior unidade maior se refere ao capítulo 1 e 2 que nos dá uma visão mais geral e mais acurada do assunto que estamos estudando a unidade informa ao intérprete temas ideias e desenvolvimento adicionais Gênesis 2 versos 4 a 25 por vezes tem sido chamado de segundo relato da criação mas na verdade existe ali apenas uma diferença na ênfase contudo em ambos os relatos vemos as origens definitivas da humanidade diferente de como a evolução ensina que o ser humano foi evoluindo evoluindo por bilhões de anos não nós não cremos assim nós queremos que fomos criados de uma forma instantânea no sexto dia da semana da criação Deus fez o homem do pó da terra depois fez a mulher de uma das costelas de Adão e então foram criados ambos no sexto dia de 24 horas o sexto dia da semana da criação ambos adoraram a Deus e descansaram no dia seguinte o dia completo que existiu na vida de Adão e Eva o primeiro dia completo que existiu na vida de Adão e Eva foi o sétimo dia da semana da criação o sábado um dia criado para comunhão para relacionamento com Deus somos criacionistas e a igreja adventista do sétimo dia é o maior movimento criacionista do mundo na parte de quinta-feira livros e sua mensagem a descoberta da pedra de Roseta em 1798 trouxe muita luz para a compreensão dos textos bíblicos principalmente do antigo testamento queridos em 1798 Napoleão Bonaparte mandou uma expedição para a África e em 1798 ali bem próximo da desembocadura do rio Nilo eles encontraram uma pedra cerca de um metro de altura e esta pedra tinha uma inscrição em três línguas a língua egípcia escrita em hieróglifos foi decifrada em 1822 por Jean Champollion essa descoberta revelou os segredos perdidos de uma das civilizações mais antigas e nos permitiu comparar os textos egípcios antigos com o texto bíblico trazendo muita luz sobre a veracidade dos escritos do antigo testamento porque Moisés tendo sido criado no Egito tinha a cultura egípcia ele quando escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia usou várias expressões muito semelhantes às que existem na língua egípcia os livros bíblicos foram escritos para diferentes propósitos e em diferentes contextos alguns serviram como mensagens proféticas outros foram compilações como os salmos por exemplo existem livros históricos como o primeiro reis e segundo reis e existem cartas de várias espécies por exemplo as cartas de Paulo no novo testamento ao buscarmos entender o significado e a mensagem de um livro é importante começar com a autoria deste livro ou desta carta e o contexto em que ela foi escrita os primeiros cinco livros do antigo testamento chamados de pentateuco foram escritos por Moisés Jesus Cristo confirmou a veracidade de que o pentateuco foi escrito por Moisés citando várias vezes o pentateuco e mencionando o nome de Moisés e também os apóstolos do novo testamento confirmaram a veracidade da autoria de Moisés queridos existem livros na Bíblia que nós não conhecemos a autoria por exemplo o livro de Esther o livro de Ruth nós não sabemos quem escreveu temos também o livro de 1º e 2º Crônicas 1º e 2º Reis cuja autoria é desconhecida abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 Gênesis capítulo 15 vamos ler os versos 1 até o verso 5 aqui nós lemos depois destas coisas veio a palavra do Senhor Abraão em visão dizendo não temas Abraão eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão então disse Abraão Senhor Jeová que me has de dar pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damaceno Eliezer disse mais Abraão eis que me não tens dado semente e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo este não será o teu herdeiro mas aquele que de tuas entranhas sair este será o teu herdeiro então o levou fora e disse olhe agora para os céus e conta as estrelas se as podes contar e disse-lhe assim será a tua semente queridos aqui em Gênesis Moisés conta a história que veio antes do êxodo já quando Deus chamou Abraão nós entendemos que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés antes do êxodo durante aqueles 40 anos em que Moisés esteve no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro Getro ali ele foi inspirado por Deus para escrever o livro das origens o livro do Gênesis nós lemos no livro Patriarcas e Profetas página 251 em quantos anos se passavam e ele Moisés vagava com seus rebanhos nos lugares isolados refletindo sobre a opressão sofrida por seu povo relembrava a maneira pela qual Deus havia lidado com seus antepassados e as promessas que eram a herança da nação escolhida e suas orações por Israel subiam ao céu de dia e de noite anjos celestiais derramavam sua luz em redor dele ali sob a inspiração do Espírito Santo ele Moisés escreveu o livro de Gênesis os livros de Êxodo Levítico e Deuteronômio foram escritos por Moisés porém depois do Êxodo no livro de Gênesis somos informados não apenas sobre nossas origens mas também sobre o plano da salvação ou o meio pelo qual Deus redimirá a humanidade caída esse plano se tornou ainda mais claro com a aliança que Deus fez com Abraão a qual envolvia sua promessa de estabelecer por meio dele uma grande nação a ser formada por uma descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar você e eu somos descendentes de Abraão não de sangue mas somos descendentes da fé porque possuímos a mesma fé nós cremos naquele cordeiro que Deus proveu quando Abraão lá no monte Moriá estava para sacrificar o seu filho Isaac uma voz foi ouvida dizendo Abraão Abraão não mates o rapaz agora eu sei que tu me amas porque não me negaste o teu único filho e Abraão então olhando para o lado viu um cordeiro com os chifres presos num arbusto e pegou aquele cordeiro e colocou aquele cordeiro no lugar do seu filho Isaac sobre o altar de pedras e ali ele sacrificou o cordeiro aquele cordeiro era símbolo de Jesus Cristo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por isso queridos todos aqueles que creem neste cordeiro de Deus em Jesus Cristo são descendentes de Abraão eles pertencem a fé de Abraão por isso Deus disse que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu porque não são somente os judeus que descenderam de Abraão foram também os árabes existe a descendência através de Ismael que são os árabes existe a descendência através de Isaac que são os judeus mas muito mais do que árabes e muito mais do que judeus existem os cristãos espalhados pelo mundo todo porque nós somos também descendentes de Abraão por isso nós podemos ler aqui em Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 nós lemos no verso 6 assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça sabei pois que os que são da fé são filhos de Abraão você é da fé você crê em Jesus Cristo como seu salvador pessoal você e eu somos filhos de Abraão herdeiros de nosso Senhor Jesus Cristo que Deus derrame sobre você meu querido irmão o Espírito Santo e que Deus lhe dê a paz que só Jesus tem para dar esta é a minha oração em nome de Jesus amém